Olá, pessoal! Hoje faremos um simulado contendo questões sobre a lei orgânica do município de Saquarema. Lembrando também que aqui no canal tem uma playlist contendo uma sequência de vídeos explicativos somente sobre essa temática. E, além disso, eu disponibilizei para venda uma postila contendo 50 questões somente sobre essa temática, no valor de R$30,00, com um gabarito brevemente comentado. Vocês podem estar acessando esse conteúdo para venda, caso vocês desejem comprar, através de um link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que vai direcioná-los para o site do Hotmart, que é uma plataforma segura. Além disso, eu também disponibilizei combos com valores promocionais contendo outros conteúdos, como, por exemplo, conhecimentos gerais e também a PME de Saquarema, também a postilas com questões, caso seja do interesse de vocês. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outros que podem ser do seu interesse. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado sobre a lei orgânica de Saquarema. Lembrando que aqui no canal tem vídeos explicativos somente sobre essa temática. Vamos, então, dar início. A ideia aqui é ser bastante objetiva, já que existe esse vídeo, essa sequência de vídeos explicativos. E também é muito importante que vocês pausem o vídeo e analisem as questões com calma. Vamos lá. Número 1. No que diz respeito ao poder legislativo de Saquarema, segundo a sua lei orgânica, marque a opção correta. Letra A. O poder legislativo do município é exercido pelo prefeito e vice-prefeito. Letra B. A Câmara Municipal é composta de secretários e diretores eleitos pelo sistema proporcional, com representantes do povo, com mandato de quatro anos. Letra C. A Câmara Municipal se reunirá anualmente na sede do município de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. E letra D. A convocação extraordinária da Câmara se fará a requerimento da maioria dos membros da Casa para o compromisso e a posse do prefeito e também do vice-prefeito. Bom, em relação à letra A, o poder legislativo do município é exercido, na verdade, pela Câmara Municipal e não pelo prefeito e vice-prefeito, né? Prefeito e vice-prefeito faz parte do poder executivo, ok? Portanto, a letra A está errada. Letra B. A Câmara Municipal, na verdade, é composta pelos vereadores e não pelos secretários e diretores. A letra C está correta, portanto, é nosso gabarito. E a letra D está errada porque essa convocação extraordinária da Câmara, ela de fato vai acontecer, mas ela vai acontecer pelo presidente da Câmara para o compromisso e posse do prefeito e do vice-prefeito. Ponte para a questão número 2. No que diz respeito ao funcionalismo da Câmara de Saquarema, segundo a sua lei orgânica, marca a opção errada. Letra A. O vereador que não tomar posse deverá fazê-lo dentro do prazo de 20 dias do início do funcionamento normal da Câmara. Letra B. No ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declaração de seus bens, as quais ficarão arquivados na Câmara. Letra C. A mesa da Câmara se compõe do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário. Letra D. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. Bom, gente, em relação à letra A, na verdade, o prazo é de 15 dias, ok? De até 15 dias. E se o vereador não tomar posse dentro desse prazo, o que pode acontecer com ele? Pode perder o seu mandato, salvo motivo justo, que seja aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Portanto, a letra A é a nossa resposta. Número 3. São de competência do município os seguintes impostos, exceto... Letra A. Propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. Letra B. Transmissão e intervivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física e direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como seção de direitos à sua aquisição. Letra C. Vendas a varejos de combustíveis líquidos e gasosos, incluindo óleo diesel. E letra D. Serviços de quaisquer naturezas, não compreendidas na competência do Estado, definidos na lei complementar? Bom, gente, a nossa resposta é a letra C, porque não é incluindo óleo diesel, é exceto óleo diesel. Número 4. No que diz respeito à educação, segundo a lei orgânica de Saquarema, o dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de que? Letra A. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber apenas para os alunos que demonstrarem aptidões nessas áreas. Letra B. Oferta somente de ensino diurno e vespertino. Letra C. Ensino fundamental, facultativo e gratuito, inclusive para os que não tiverem acesso na idade própria. E letra D. Atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, alimentação e também assistência à saúde. Bom, gente, em relação à letra A, não é apenas para os alunos que demonstrarem aptidões nessas áreas. Não pode ter qualquer tipo de discriminação. É vedado qualquer tipo de discriminação. Portanto, a letra A está errada. Bom, em relação à letra B, não é somente de ensino diurno e vespertino, não é só de manhã e à tarde, mas também é oferecido ensino noturno regular, à noite, adequado às condições do educando. Bom, em relação à letra C, o ensino fundamental é obrigatório, não é facultativo. E a letra D está correta, portanto, é o nosso gabarito. Vamos para a última questão desse simulado, que diz o seguinte. No que diz respeito ao desporto, segundo a lei orgânica de Saquarema, o poder público incentivará as práticas esportivas através de algumas ações, com exceção de letra A, criação e manutenção de espaços adequados para a prática de esporte nas escolas e praças públicas. Letra B, implantação de programas municipais para apoio às práticas esportivas e de lazer, criando condições adequadas, especialmente junto aos jovens. Letra C, promoção de jogos e competições esportivas somente profissionais. E letra D, regularização e preservação dos campos e áreas de esporte já existentes às suas respectivas agremiações. Bom, gente, é o seguinte, a nossa resposta é a letra C. Por quê? Porque, na verdade, essa promoção de jogos e competições esportivas, elas serão amadoras regionais, tá? Inclusive de alunos da rede pública e não somente profissionais, e sim amadoras, ok? Portanto, a letra C é a nossa resposta. Fala, pessoal! Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário, né? E aproveita que tá por aqui e explora outros conteúdos do canal. Também não deixe de compartilhar com os seus amigos concurseiros para estar melhorando o crescimento, né? Melhorando o engajamento também, proporcionando o crescimento do canal. Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. E aí E aí